Fala galera, beleza? Eu sou o Eugene e nós estamos em mais um vídeo sobre psicologia. Estamos falando das inteligências múltiplas, certo? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a inteligência naturalista barra biológica. É uma dimensão da inteligência e isso é muito interessante, tá certo? Por quê? Dois pontos importantes. Primeiro, ela é sobre a compreensão do ambiente e paisagem, tá? Então a pessoa que tem essa inteligência refinada, essa inteligência avançada, essa inteligência trabalhada é uma pessoa que tem uma compreensão do ambiente e paisagem, tá certo? Outro ponto importante é que ela tem afinidade com outras formas de vida. Esse daqui, essa palavra afinidade, meu, eu acho que a gente pode usar para todas as outras inteligências que a gente está vendo. Porque se você for ver, por exemplo, essa daqui, quando eu falo que existe esse nível de inteligência, uma pessoa pode ter essa inteligência mais refinada, mais avançada, mais trabalhada, que é uma inteligência tão específica, uma inteligência chamada naturalista barra biológica, eu não estou falando, por exemplo, eu posso dar o exemplo de uma pessoa que tem uma facilidade de cuidar de animais, tá? De cuidar de animais, uma pessoa que tem facilidade de cuidar de plantas, plantação, horta. Mas veja, essa inteligência não é só uma inteligência de uma pessoa que gosta de horta, não. Essa inteligência, quando ela é acionada, quando ela é desenvolvida, a gente está falando de uma pessoa que ela tem uma afinidade extrema e um desenvolvimento extremo e uma facilidade extrema de lidar com aquilo. Não é qualquer um. Eu posso me dar como exemplo, eu acho muito legal a horta, eu acho muito legal a horta, eu gosto de cozinhar, até cozinho bem, eu tenho uma vontade de fazer uma horta vertical aqui em casa, para mim ter várias plantas e tal, eu curto. Já vi um monte de vídeo, só que não é a minha, só que tipo, nunca consegui engatar para fazer a parada. Eu já conheço pessoas que falaram, mano, primeiro que elas já gostam disso há muito tempo e depois elas começaram a desenvolver muito isso. E o conhecimento delas em um período curto de tempo se tornou algo monstruoso. A atenção sobre aquilo, o tanto que ela conseguiu desenvolver. Então veja, não é uma coisa simples. Ah, porque o fulano gosta de cuidar de bicho. Quando tem essa inteligência, quando essa inteligência é ambiental, ambiental não, naturalista, barra biológica, ela é uma inteligência desenvolvida na pessoa, ou ela é a principal inteligência em trabalho ali na pessoa, se percebe que essas pessoas que têm essas inteligências como principal estrutura, elas desenvolvem isso muito bem, de uma forma diferenciada do resto das pessoas, certo? Então isso é importante. Porque pode ser que, como você não conhece alguns tipos dessas inteligências, pode parecer uma coisa meio vazia, né? Ah, uma pessoa, inteligência naturalista, biológica, aí está falando aqui que pessoas que compreendem paisagens e tudo, a gente está falando de pessoas que lidam com esse tipo de dinâmica, com esse tipo de conteúdo, de uma forma avançada, de uma forma mais complexa, né? Como a gente viu nas outras inteligências aqui, tem profissionais, por exemplo, você pega pessoas que têm, que querem ser biólogas, e aí você vê que elas fazem um trabalho excelente e elas têm uma estrutura mental para trabalhar com aquela dinâmica que gera na gente até aquela sensação de que, meu, eu não conseguiria fazer isso, eu não conseguiria trabalhar assim, né? Essas são as pessoas que têm refinado essa inteligência naturalista barra biológica, certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, e fica sempre aquela pontuação. Se você trabalha com a pedagogia, na dinâmica do ensino-aprendizagem, é importante você conhecer as inteligências múltiplas, essas dimensões, para você entender que você pode procurar isso no outro, que você pode instigar isso no outro, que você pode cavucar essa dimensão no outro, e ver em qual dessas áreas ele se destaca, e você pode alimentar essas capacidades, isso é muito importante, certo? Espero que você tenha gostado, tem uma playlist aqui sobre inteligências múltiplas, eu vou falar sobre todo esse livro, praticamente, então é coisa pra caramba, vem comigo, Psicopedagogia, tá? Do desenvolvimento aqui das inteligências. Então, vem comigo, tem um link na descrição, tá? E quando acabar aqui, vai aparecer a playlist dos vídeos, para você ver todos. Estamos juntos, só compartilha esse vídeo com a galera que estuda junto com você, e até o próximo vídeo. Valeu!